É um empréstimo sem juros. A Luana tem 15 anos e, na altura de regressar às aulas, vem ao Banco de Livros do Porto, em plena Avenida da Boa Vista, para deixar os livros de que já não precisa. Porquê que o fizeste? Para ajudar outros meninos. Mas também vais tentar ser ajudada. Trouxeste uma lista. Aqui neste banco não tinhas os livros que andavas à procura. Agora vais tentar encontrar noutro sítio? Sim, na Câmara Municipal de Porto. A Luana teve pouca sorte, mas são muitos os pais e alunos que aqui encontram uma ajuda para aliviar a conta do regresso às aulas. Levo para a matemática e, por si só, estes livros andam à volta de 30 e qualquer coisa, eu diria que já ganhei o dia. Tens ideia de quanto é que poupaste com estes livros em segunda mão? Pelo menos, eu acho que era cerca de 40 euros. E o de matemática, comecei só a primeira parte, não está completo, mas também acho que custa à volta de 30 euros todos juntos. Já feitas as contas, estamos a falar de 70 euros poupados. Sim. O espaço é cedido, não há luz nem água canalizada, mas aqui o que realmente importa é a solidariedade de quem contribui com livros para alimentar o banco. Sétimo. Ok. Está difícil, sabe ou não sabe? Sim. E este já arranjou? Enriqueta Vaz Mendes é professora aposentada e encontrou neste projeto uma forma de voluntariado que a satisfaz. Neste caso, ela é a maestrina dos voluntários de Palme e Meio, que também ajudam na distribuição. Está alguém no sétimo? Estou a minha. E eu? Estão as duas? Estão as duas? Estão vai lá, vai lá despachar-se. Voluntariado num hospital não dá com a minha maneira de ser. Com crianças era quase regressar ao ensino. E então a minha filha disse, mamãe, está aqui uma coisa no Facebook que lhe vai interessar. E o banco de livros tinha aberto ali noutra loja também cedida ao professor Henrique. E comecei a trabalhar lá, ainda cá estou. As motivações de quem recorre a um banco de livros como este não se restringem ao valor dos manuais. O simples ato de reutilizar é encarado como uma lição de cidadania. Cuidado com a natureza é uma questão ecológica de partilha, de sensibilização aos meus filhos para que tratem menos livros, para que partilhem, para que façam um bom uso dos livros. E quando não precisarem, fazerem dele o melhor uso possível a seguir. Ao colaborar neste projeto, acaba-se por fazer bem sem saber a quem? Exatamente. Não há identificação de nada. Ninguém pergunta o nome, a morada, o escalão, nada, nada. A pessoa chega anónima e sai anónima. Até porque estes anónimos que aqui vêm, vêm de todas as classes sociais e de todas as proveniencias. Todas, todas. Não é um acto de caridade, é um acto de cidadania. E achei fabuloso, admirável, encontrar aqui jovens com estas idades, num trabalho de apoio voluntário, de apoio à comunidade, que fará deles seguramente cidadãos diferentes. Papel, cartão e livros desatualizados também são bem-vindos. Aqui nada se compra, mas também nada se perde. E os livros podem, literalmente, alimentar quem mais precisa. Todo o papel, todo o cartão que nos entregam, desde teses de doutoramento, que já nos entregaram montanhas de papel, não é como imagina, juntamos aqui. Quando começa a chegar ao teto, nós calculamos que esteja mais ou menos uma tonelada. Telefonamos ao Banco Alimentar, ele vem buscar e, segundo me disse um dos senhores, vai para Setúbal e pagam-nos 100 euros o que dá para comprar comida a muita gente. Amanhã ainda vai só no início e muitos pais ainda cá virão em busca dos livros de que precisam. Se tiver manuais em casa e quiser contribuir, basta deixá-los num balcão do GTT ou em qualquer um dos bancos de livros espalhados pelo país. Para saber mais informação, não há que enganar. Basta aceder a www.reutilizar.org. Só lhe arranja este. É o único. O Norte de Interação Visual de António Modesto da Porta Editora. Mas vá passando. Tem algum destes livros que estão a sair agora. Mas só o que... Gente que estava à sua frente. Vá passando. Enquanto que não houver aulas, não há falsas de material. Está bem?